O dinheiro do imposto para o sargento. O imposto do Slavik. Viu o tamanho daquela bolsa? Mil e quinhentos pesos. A quantia exata, D. Diego. Obrigado. De nada, sargento. Oh, obrigado, pequenino. Obrigado. 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 Oh, pequenino. Você me tornou um ladrão. Sargento, por falar em ladrões, o senhor acha que seria possível vermos a famosa caixa de ferro, aquela que qualquer ladrão gostaria de roubar? Claro, D. Diego. Está com salve, o ferreiro. Gostaria de ver agora? Eugênio, onde você está indo? Fim do dia. Não é resposta. Quero saber aonde está indo. Eu vou para casa trocar de roupa. Vai à taverna encontrar aquela mulher, não vai? E se eu for? Ela não é para você. Papai, eu não quero falar sobre isso. E o senhor não sabe nada sobre ela. Gostaria de saber? Você é um menino. Ela já é adulta. O que ela viu em você? Ela se importa comigo. É difícil eu aceitar que alguém goste de mim? Nós temos visita. Conversaremos depois. Fique aqui e se comporte. Está claro? Está. Sálvio! Boa tarde, D. Diego. Em que posso ajudá-lo? Sálvio, D. Diego deseja ver a caixa de ferro. É claro, D. Diego. É para já. Por aqui, por favor. Eugênio. Isto? Espere até ver, D. Diego. Abra, por favor, D. Diego. Chamam essa coisa de caixa de ferro? E que nome melhor? Ela pesa mais de 500 quilos. Nisso eu acredito, sargento. Estas paredes têm duas polegadas. Elas são bastante espessas. O suficiente para ninguém quebrar. Estou muito impressionado com isto. Vou escrever para o governador. Direi a ele como o senhor seguiu as instruções. Obrigado, D. Diego. Foi Sálvio quem fez. Ah, mas a supervisão foi sua. Ah, isso é verdade. Sálvio, você é o único ferreiro na Califórnia que poderia ter feito isto. Deve estar orgulhoso. Eugênio, meu filho, trabalhou comigo nela. Deve-se orgulhar dele também. Sim. Eu penso no dinheiro que será salvo com isso. Não concorda, D. Diego? E não terei que desguarnecer o forte mandando uma escolta de soldados. Eu acho que só ao verem isto, os bandidos se assustarão. A propósito, como é trancado? É com isso que eu fecho a caixa, D. Diego. É, parece que assim o problema fica resolvido. Oh, é claro, é claro. Eu já bati com o martelo e não fiz nem um arranhão. Ora, esta chave é impressionante. Sim, D. Diego. Eu vou mandar a chave para o governador em Monterrey. Então, quando elas tiverem segurança com o governador, mandaremos a caixa. Excelente ideia, sargento. Com a caixa trancada, só quem pode abrir-la é o governador. Exatamente, D. Diego. Pode me dar a chave. Eu ia mandá-la na carruagem amanhã, mas já que a coleta de impostos está quase terminada, acho que mandarei o mensageiro esta noite. Está ansioso para se levar desse dinheiro, não é? Sim, D. Diego, é uma grande responsabilidade. Aqui está, sargento. Pode ficar com o cadeado também. Ora, salve-o. Assim que eu receber a mensagem do governador, eu mandarei alguns dos meus soldados tirarem a caixa da praça. Estará pronta. Eu só quero que me avise quando for mandá-la. Quero cuidar da cerimônia. É claro, D. Diego. Cerimônia? Que cerimônia? Bom, o senhor vai fazer um discurso, não vai? Um discurso? Sim, por que não? Ora, talvez um pequenino, não é? Mais uma vez, Sálvio, a caixa é uma excelente obra de arte. Obrigado, D. Diego. Vai sair? Se me permite, eu tenho um compromisso. Eugênia. Fique longe dela. Encontre uma mulher de sua idade antes que aconteça alguma coisa. Boa noite, papai. Não precisa me esperar. O jovem Ferreira está atrasado hoje. Ele vai chegar. Eu acho bom. A chave segue amanhã. É a nossa última chance de traçar o plano. Eu sei disso. Ah, aí vem ele. Moneta. Está atrasado. Eu sei. Tive um probleminha. Eu não me importo em esperar. Ótimo. Eu não posso levá-la para ver a fechadura. Oh, qual é o problema? Não tem permissão de entrar lá sem o seu pai? Claro que tenho. É que a chave vai ser enviada e o sargento Garcia ficou com a fechadura. Então, outro dia, talvez. Traga mais vinho para mim. Se assim quer. O que vamos fazer? Não sei. Perdemos a chave. Eu vou pensar. Oi! Oi! Ah, esse foi o último. Caros cidadãos, vocês viram o dinheiro de seus impostos serem colocados nesta caixa? E saibam, saibam que a chave que abre esta caixa está segura nas mãos do governador de Monterrey. É a única chave. E agora, no momento que eu fechar a caixa... E agora, no momento que eu fechar a caixa está segura nas mãos do governador de Monterrey. O que é isso? O que é isso? Sim. Atenção! Atenção todos! Escutem! Sálvio vai pôr a fechadura na caixa. Sálvio vai pôr a fechadura na caixa. Sálvio vai pôr a fechadura na caixa. Por quê? Não interessa. Não sei por que não pensamos nisso antes. Não precisamos da chave. Temos quem possa fazer outra para nós. Pronto. Muito bem. Obrigado. Vamos em frente. Tchau. 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 Graças a Deus. Tudo terminou. Sargento, que tal um copo de vinho? Excelente ideia. Obrigado. Não gostariam de vir conosco? Obrigado, doutor Diego. Venha, filha. Olá, moneta. Boa tarde, Eugênio. Eu vi tudo o que você fez. O cuidado que teve com a chave. Estou orgulhosa de você. Não está zangada comigo? Zangada? Você ficou estranha ontem à noite? Ao contrário, eu esperava que me levasse para passear no campo hoje à noite. Ahora vou umaですita. Vamos! 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 Não. 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 Nunca tiraremos a caixa de laca. Teremos que abri-la onde está. Vamos. Esse ferro ainda não está quente? O que acha, Ferreiro? Ele fez uma pergunta. Responda. Eu não posso abrir a fechadura. Estão perdendo seu tempo. Eu já disse que não sei abrir. Eu vi você a praça inteira, viu? Vocês viram meu pai? Eu não fiz nada. Há semanas eu escuto você falar que é um grande ferreiro. Você pode fazer tudo o que seu pai pode melhor. Sim, eu estava tentando impressioná-la. Mentira. Bem que meu pai disse que eu estava sendo um idiota. Eu não sou um bom ferreiro. Não temos muito tempo. Quando descobrirem que a caixa não chegou, eles... Eu sei. Teremos que trazer o pai dele. Meu pai também vai ser enganado como eu fui? Com certeza. Vou levá-lo a um passeio noturno... Como a senhorita fez comigo. Oh, espere. Não precisamos dele. Podemos precisar. Crispim, amarre o ferreiro. Vou a Los Angeles buscar salve-o. Será que ele vem? Ele vem. Eu diria a ele que um dos seus amigos precisa de ajuda. Sabe de uma coisa? Um dos amigos dele precisa. Que noite linda, hein? Finalmente posso dormir. Tem tido problemas para dormir? Ah, sei, D. Diego. Com todo aquele dinheiro por aqui... Mas agora ele está viajando em segurança. É verdade, sargento. Boa noite. Boa noite, D. Diego. Você também. Salve-o. Há outro homem. Foi ele que tentou roubar a chave? Olha, isso é muito estranho. O homem que fez a chave... E o que tentou roubar... Saindo da cidade juntos. Vamos investigar isso. Pare com isso! Deixem ele em paz! E então, agora vai abrir a caixa? Nunca, ladrão. Ele é um osso duro, não é? É. Mas vamos ver até quando. Não! Não! Eu sou um ferreiro, senhor. Já me queimei antes. É, você sim. Será que ele também? Seu filho é um jovem muito bonito. Por enquanto. Não toque nele, por favor! Então, vai abrir? Sim. Ah... Já melhorou. Ah! 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 Pai, não faça a chave. Deixe eles fazer o que quiserem comigo. Eles vão nos matar mesmo. Não abra a fechadura! Ouvi o que meu filho disse. Vamos ver o que ele diz quando provar isto. Não! !!! Ah, ah, ah. Ah! O que é isso? 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 O que é isso?